Boa noite, estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog Hoje a nossa conversa vai ser com o Leandro do Canil do Drill Ranch Espero que eu tenha falado certo, depois ele me corrige Eu sempre bico com os amigos, meu inglês é meio vietnamita Então não sei se a pronúncia está muito correta não Bom pessoal, queria deixar aqui, ressaltar e agradecer como sempre Essa live aqui está sendo um oferecimento dos nossos patrocinadores Hoje nós contamos com o patrocínio do Canil Santa Morte Que é um criador de presa canário Nós temos também o patrocínio do Trintamem Que é um artesão que faz umas coleiras muito fortes Umas coleiras muito bacanas É um artesão, tudo material artesanal, super reforçado Também a gente conta com o patrocínio do Flávio Canil Forte Que tem criação e seleção de Dogo Argentino com temperamento de guarda O foco da seleção deles é esse, é um trabalho muito bacana A gente conta também com o nosso patrocinador que é o Canil Elite Bandog Que tem um plantel incrível de Bandogs lá É o Canil de procedência da Pandora que é a nossa matriz aqui do projeto A gente também conta com o patrocínio do Canil Forte Sul Que tem criação de Kangal e Alabai Que também são duas raças muito bacanas e muito interessantes E também contamos com o patrocínio do Canil Espíndola Zégio Que tem uma criação selecionada de Rote Uma linhagem muito antiga, aqueles Rotes antigos como o pessoal fala de antigamente Voltado mais para a defesa territorial Com temperamento bem quente Bom pessoal, para quem está chegando aqui agora pelo Instagram Vou passar uma explicaçãozinha rápida como a gente procede com as lives Nós não interrompemos um entrevistado com nenhum tipo de assunto aqui do chat Por uma questão de educação, para ele não perder a linha de raciocínio dele As perguntas a gente deixa para o final da live E a gente só faz as perguntas que foram deixadas lá na caixinha de perguntas do nosso History Se tu está assistindo aqui pela primeira vez Já começa a seguir o nosso perfil Se tu estiver assistindo pelo Youtube Já se inscreve no canal Deixa aquele joinha E aqui embaixo, caso tu esteja pelo Youtube Aqui embaixo é muito importante que tu dê uma olhadinha na descrição desse vídeo Porque ali a gente conta não só com toda a relação dos nossos patrocinadores Para tu seguir os nossos patrocinadores Para tu acompanhar o trabalho deles Como também dos nossos parceiros Nós temos duas parcerias Uma com o perfil Falando de Cachorro Que é o único canal autorizado no Youtube a utilizar o nosso material Então ele faz cortes das nossas lives Então para quem curte e corte das nossas lives É só entrar lá no canal do Falando de Cachorro E também a gente tem a parceria com a coleção do Daniel Coutinho Que aqui embaixo tem o cupomzinho de desconto Tu precisa ir ali, copiar e colar Se tu for lá, contém o site Tudo certinho Inclusive a estampa número 3 Se não me falha a memória É mais ligada a nossa área E o pessoal que gosta de cachorro Treinar cachorro Tem uma estampa bem bacana lá Deixa eu ver se eu não estiver esquecendo de nada É isso aí pessoal Se eu lembrar de alguma coisinha depois Aí eu falo durante a live mesmo Pode ser? E eu peço de coração mesmo pessoal Tu tá assistindo aí pelo Youtube? Dá um joinha e se inscreve Se inscreve E se tu tá chegando hoje E é a primeira live que tu vai assistir Se no decorrer da live tu gostar do material Gostar do conteúdo Também dá aquela Enche de coraçãozinho ali Bombadeio o coraçãozinho E vira um seguidor nosso Beleza? Valeu Grisada Vamos chamar o Leandro aqui Que ele já tá aqui online com a gente Leandro Primeiramente Boa noite Muito obrigado Por ter aceito o nosso convite Eu fico sempre muito feliz E muito honrado Quando os criadores aceitam Bater esse papo aqui com a gente Falar um pouco sobre o seu canil Sobre a sua criação Seu plantel E tu aceitou aí Então já te agradeço Imensamente E já vou emendar Enquanto tu não te apresenta pra galera A primeira pergunta Que ela é sagrada Se tu puder Dar uma resumida pra nós Como é que foi a tua trajetória Dentro da sinofilia Como tu começou Até hoje O teu canil Os dias de hoje A tua criação que tu tem aí Obrigadão meu velho Tá Bom É Eu não Bom Eu sou proprietário do canil Do Drew Hensh Nós já estamos no mercado aí Vai fazer 14 anos agora Em agosto Eu na verdade Sou professor de educação física Fiz escola paulista de medicina Já trabalhei no São Paulo No Corinthians Na base né Não na profissão Quem me deram Isso lá atrás Em 2007 Entre 2007 E 2010 Não 2006 E 2009 E aí Eu Já tinha cachorro Por hobby Na época Eu tinha Rottweiler Criava Rottweiler Que é um cachorro Que eu gosto muito E Uma Rott Minha Acabou Morrendo Eu cheguei em casa Ela tava pendurada Na lança Do portão Aí depois A gente puxou As câmeras De segurança Ela Foi tentar Morder Um Moleque Que tava passando Na rua Tentou pular Pra pegar ele E acabou Se dando mal Né E aí Eu fiquei muito desgostoso Falei Acho que eu não vou mais mexer E não sei o que Era hobby Eu tinha uma academia Na época Com Era bem grande E me ocupava muito tempo E eu tinha os cachorros Por hobby E aí Um Eu tinha uma Namorada na época Que acabou me dando Um malinois Porque meu pai Sempre teve Granendel Né E eu conversando Com o criador Com o criador de Granendel Que é daqui de Etibá Inclusive Falei Você gosta de cachorro De proteção Você tem que ter Um malinois E eu Desconhecia totalmente O que era um malinois Eu conheci o Granendel Porque meu pai Sempre teve E aí comecei a pesquisar E acabei ganhando Um Uma fêmea Sem projeção Nenhuma Enfim E me apaixonei Pela raça E aí Tudo começou Por aí Aí eu Acabei vendendo Meu carro Na época Levantei uns Boxes Lá na casa Do meu pai Que é um terreno Bem grande E E comecei ali Por hobby E aí fui estudando Fui começando A levar o negócio A sério Né Que eu sempre gostei De cachorro E aí E aí Minha Minha empresa Na época Começou A não andar Muito bem Em São Paulo Basicamente Só tinha eu Na verdade Tinha outros Canis Mas Era todo mundo Pequenininho Né E E Eu comecei a vender Cachorro Vender muito cachorro Sem pretensão Nenhuma E comecei a tirar O dinheiro Do hobby Para botar Na empresa Minha esposa Que era minha namorada Na época Minha esposa Hoje Acabou Engravidando Eu vendi Minha casa Meu carro A empresa E comprei um sítio Foi bom Já que a Minha esposa Está grávida Vamos dar uma Uma vida Diferente Da cidade Para minha filha E aí A gente está aqui Até hoje Você já tem Aqui nesse local Eu estou há nove anos E que tu tem a criação Há quanto tempo Já mais dedicada Ao male É Dedicada Desde que eu cheguei aqui Nove anos Né Antes era Eu já Já mexo com os males Há treze Mas era hobby Eu já estudava Perdi Dias e dias Sentado na frente Do orquim dog Para estudar É Que era a única fonte De De informação Que a gente tinha Antigamente Era tudo tão difícil Né Meu inglês É péssimo Então assim Para conseguir contato Lá fora Eu dependia De outras pessoas Então Lógico Com o tempo Você vai aprendendo A tomar telefone Na cara E De tanto insistir Os caras Acho que fica com dó Fala assim Porra Eu já desliguei Tanto telefone Na cara desse cara Vou falar com ele E aí Profissionalmente A gente está aí Há nove anos Ah Que bacana E eu fiquei muito feliz Por ter aceito o convite Porque eu sou entusiasta Do male Eu sempre brinco Depois que Não Depois que eu saí Do pitbull Eu sempre falei Descobri o male O male é um pitbull Disfarçado de pastor É um cachorro Que pula Salta Ele tem Tudo aquilo Que o pitbull Me encantava Que é a característica Atlética E ele tem também isso Eu acho uma raça Incrível E aí eu queria Conversar contigo Já que a gente vai ter Essa oportunidade De falar um pouco mais Sobre a raça Se tu pudermos Passar assim As principais características Do male no ar As principais diferenças Entre o male e o pastor Se tem Se não tem Temperamento Uma apanhada Sobre a raça É O male no ar Hoje É um male no ar Diferente De dez anos atrás Infelizmente Não para melhor Mas para pior No meu ponto de vista Tudo que eu vou falar Aqui É a minha opinião Então As pessoas vão escutar Alguns não vão gostar E Aí cada um Tira a sua conclusão Entre o male no ar E o pastor alemão O pastor alemão É um cão muito maior Que o male no ar Apesar de hoje A gente já encontrar O male no ar Com quarenta Quarenta e três Quarenta e cinco Até quarenta e sete quilos Mas no meu Modo de ver Um cão Um male no ar Grande desse jeito Ele perde A essência do cão Né Então É uma coisa assim Que Que eu desaprovo Não julgo Tem quem goste Tudo bem É igual o bandog Tem quem goste Não tem problema Com relação a ele Obrigado pela parte de Micabe E E assim É um cão Muito mais rápido Que o pastor alemão Muito resistente Né É Hoje É um cão Muito usado Mas Eu digo o seguinte O pastor alemão Sofreu muito Na década de 90 Muito 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 Hoje Em 2022 Nós temos Muitos pastores alemães bons Muitos Assim Sem Sem sombra de dúvida E te digo Hoje Que é mais fácil Você achar um pastor alemão É mais fácil Achar um pastor alemão Bom Bom de verdade Que eu digo De verdade mesmo Tá Do que um male Pois eu tinha A impressão E até falei Vou me realizar O dia que eu falar Com algum criador de male Porque eu tenho essa impressão Que o male Tá se perdendo Na verdade Eu tinha uma projeção Em 2012 Que o Malinois Iria explodir em 2016 Olhando o cenário E realmente aconteceu Só que não do jeito Que eu imaginava Não imaginava uma coisa Tão grande Porque Em 2014 O Malinois Foi usado Muito usado Na Na Copa E depois Nas Olimpíadas Em seguida A Globo Colocou Um male Na novela Com a Paola de Oliveira Um cão Lá do Bach Um super cão Aí Meu filho Aí Aí bagunçou Quem era criador Acabou Sendo bom Porque Impulsionou O negócio Consegui vender mais E trazer mais cão Para o Brasil Mas a moda O male Tá sofrendo hoje Exatamente O que o Pastor Alemão Sofreu O que O Hot Sofreu O que o Pit Acho que o Pit Ainda foi pior É O Pitbull Eu acho que o Pitbull De todas as raças Foi o que mais sofreu Né Porque Além de A gente tem um Pit Tradicional Né Em alguns criadores Ainda Pit Tradicional Mas Já tem muito Pit E Pet Né Infelizmente E o male Vem sofrendo isso Né Hoje até Eu não sou de De ficar discutindo Na internet Mas As pessoas Acabam me respeitando Bem Quando eu coloco O nome do canil E Acabaram entendendo O que eu quis dizer Né As pessoas Falaram O male Não é um cão de moda Não O male já foi O cão da moda Já tá na hora De sair Na verdade Tá na hora De vir Os frutos da moda Agora As consequências Da moda Isso Junto com Pós pandemia Que é o pior De tudo Porque Em 2020 Não só Os criadores De male Enfim Todos os criadores Do Brasil Nunca se ganhou Tanto dinheiro Como foi Em 2020 Quando Chegou O covid Né É Todo mundo Ficou doido Ah é só 40 dias Em casa Vou aproveitar Comprar o cachorro Que eu queria Porque eu não tinha Tempo E Em julho De 2020 Não tinha Filhote De cachorro Pra comprar No Brasil Só que Quem queria Comprar Comprou Agora Vem Vem o pós Né Então se vendeu Tudo De uma vez E E agora O mercado Tá em baixa Não só Por conta disso Mas por conta De uma crise mundial No caso Sim E em relação Já que a gente Já tá entrando Nesse aspecto Do Mali Eu queria te perguntar O seguinte Leandro Porque quando Eu conheci a raça E isso deve ter Mais ou menos Uns 10 12 anos Por aí Foi quando eu saí Do pitbull E aí Naquela busca Por um outro Cão substituto Eu conheci o Mali Achei uma raça Mundo Como a gente disse Formidável Eu sempre brincava Eu vou ter um pitbull Disfarçado de pastor E ninguém vai me incomodar É um cão super atlético E aí quando eu comecei a acompanhar Mas nunca fui assim Um estudioso da raça Eu só ia vendo Ou observando Uma coisa que me chamava a atenção É que me parecia ser um cachorro Que pra quem entende de cachorro Tu olhava pra ele E dizia Pô, esse cachorro tem muita energia Bastante disposição Mas é um cachorro Mentalmente Psicologicamente equilibrado É um cachorro que ele pode Hã? Não, continuou Continou Mentalmente equilibrado E o que eu venho observando hoje Como um leigo na raça É que eu vejo muitos criadores Falando assim Ah, meu cachorro tem drive alto Drive alto É de altíssimo drive Todo mundo tem cão De altíssimo drive Todo mundo Mas ao observar os cães Eu como entusiasta de cachorro Não específico De um malinois Quer deixar isso bem claro Que eu tô falando contigo Como criador Eu vejo muito cachorro Que não tem o drive alto Ele simplesmente é Psicologicamente abalado O cachorro não tá organizando Nada ali dentro Ele tá em um estado de histeria Então eu queria perguntar pra ti isso O temperamento do Mali É um cachorro agitado Um cachorro eufórico Mas mentalmente estruturado Ou ele é essa coisa descontrolada Maluca Psicologicamente falando Desregulado É O grande problema Que os primeiros malinois Que vieram pro Brasil Eram Eu tava conversando com o Luciano Que você fez uma live Do Border Patrol A gente é parceiro A gente foi demais, Luciano Ele mora aqui perto da gente Tá 10km da minha casa É Os primeiros males Que vieram pro Brasil Tinha um impulso muito alto Muito alto E o pastor alemão Tava no meio daquela crise De Tá doente De ter pastor alemão Muito ruim Muito diferente do cenário atual Né Mas o Mali Ele tem Um certo problema de nervos E se as pessoas Não fizerem a seleção Correta Você tem um problema Você não compra um Você vai arrumar um cachorro Que vai te dar dor de cabeça Né Então assim Eu já cansei de Cancelar a venda Por conta disso A pessoa fala Você acha lindo Né Ver os vídeos no Youtube Dos chineses Né O cachorro escalando a parede Vira de ponta cabeça Pega a bolinha lá Na ponta da vara É bonito realmente É muito legal Você vai fazer isso Com o seu cachorro? Não Não, não vou Pra que que você quer Cachorro? Pra que que você quer? Você pode levar esse Um Mali Um pouquinho mais tranquilo Que é um Mali De qualquer jeito Ah não Mas tem que ter Um impulso alto Velho Você não sabe O que é ter um Mali Com impulso alto Dentro de uma casa Sem atividade direcionada É uma É uma porcaria Te dá dor de cabeça Se uma pessoa O proprietário Não tem estrutura Né Ele tem a vida dele E o cachorro tá lá Então o cachorro Ele vai procurar o que fazer Ele vai comer a parede Ele vai comer o motor do portão Ele vai comer o carro Ele vai destruir as coisas Mas é por quê? Porque o cachorro É direcionado pra outra coisa Então aqui O que eu faço A gente vende Muito cachorro Pra polícia militar Não só de São Paulo Mas do Brasil todo E outras instituições De segurança pública Os cães que são muito altos Vai pra polícia Que tem É mentalmente bom Né Equilibrado Hoje eu já seleciono Muito diferente Do que eu fazia Há uns anos atrás Porque pra uma casa A não ser que a pessoa Seja Um competidor de GP De môndio De agility Enfim De qualquer outro esporte Canino Ou vai ter um cão Pra proteção pessoal Né Sequestro Aí tudo bem Porque é um cão Que precisa treinar 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 E treinar Ok Porque você Fadiga ele Né E aí ele vai virar Um super cão Agora Pra pessoa Que Que quer um cão Pra largar no quintal Não compra o Mário Não compra o Mário Eu vou falar uma coisa Agora que vai soar Até estranho Mas Nesses anos todos Eu já produzi aqui Cerca de 900 filhotes Caraca Desses Desses 900 filhotes A gente deve ter Pelo menos 10% Em apartamento Mas eu prefiro Eu prefiro Que tenha um Mário No apartamento Porque se o cara Não fizer atividade Diária Com o cão Quando ele chegar O sofá dele Vai estar lá na entrada Lá na garagem A televisão Vai ter voado Pela janela Entendeu Há uma pessoa Que tem um quintal Fala Não Eu tenho um quintal Tem um pátio Que você diz Aí no Rio Grande do Sul É Eu tenho um pátio De 5 mil metros Tudo bem Só que o cachorro Não vai acordar 8 horas da manhã Espreguiçar E falar Acho que hoje Eu vou correr Uns 10 quilômetros Aqui dentro Não vai Ele vai ficar lá Ele precisa ser direcionado É um cachorro Entendeu E essa Essa é a noite Opa Pode falar Não Então não tenha Porque eu digo Que as pessoas Não falam Outro dia até deram risada Da minha cara Mas a pessoa Não levanta de manhã Não fala nem bom dia Para o cachorro Chega 8 horas da manhã Cai a ração Lá de graça Depois no final da tarde Para o cachorro Que come duas vezes ao dia Cai outro pote de ração E o dia inteiro Ele está sem fazer nada Então ele vai procurar O que fazer É igual uma criança Cabeça vazia Né? Sim É isso E eu te pergunto Leandro Por exemplo assim Esse grau de energia Dos malos Ele tendo acompanhado De um outro cachorro Por exemplo Ele já consegue Interagir Ter um certo Gastar essa energia Ou é uma coisa Que demanda realmente Uma atividade física Muito intensa Não Se você tiver dois Você vai ter dois problemas O problema Na verdade Gaúcho Não é A atividade Todo mundo fala em atividade Eu preciso gastar Fazer atividade Não Não é fazer atividade É igual a gente Se você sair Para correr na rua No primeiro Na primeira semana Você vai andar Dois quilômetros Depois você vai Querer andar Dois e meio Depois cinco Depois dez E aí você correu Dez Você chega em casa E fala Nossa parece que Eu não fiz nada Hoje Você está Condicionado Você começa A condicionar O cachorro Ele vai ter Mais energia Daqui a pouco Você está Correndo Cinquenta quilômetros Que é o que ele anda Na natureza Normalmente Se ele estivesse Solto no meio Do mato Ele precisa caçar Então ele vai andar Quarenta Cinquenta quilômetros Por dia Você não precisa Ter esse nível De atividade Do cão Basta fazer Uma boa obediência Né E você Todos esses meus clientes Que estão no apartamento Nem todo mundo Sai correndo Com o cachorro Todo dia Faz obediência Você quer cansar Um cachorro Deixa ele na obediência Faz ali no cantinho Quando você está Trabalhando Deita Fica E ele está lá Sei lá Um filhote De oito meses Está doido Para sair correndo Fica E a cabeça dele Está assim Fica Você matou o cachorro Psicologicamente Aí é onde eu queria chegar Leandro Então para a gente Tendo um male controlável Está muito mais ligado A psicologia Vamos dizer assim A psique do cachorro Tu manter ele Em ordem Do que tu manter ele Energeticamente Sendo gasto Vamos dizer assim Em atividade física É porque você É porque você vai condicionando Condicionando Daqui a pouco o cachorro É um triatleta Ele está correndo Da meia noite Às dez da noite Vinte e duas horas direto Sem parar Porque ele está condicionado Entendeu? Então não adianta Tem que fazer É a primeira coisa Que eu falo Ah eu tenho um male Num apartamento Você entra nos grupos Aí de facebook Que de vez em quando O pessoal me marca lá Ah eu não Malho no apartamento Não dá Não dá Não dá Porque você Larga o cachorro No quintal E quer que o cachorro Se vire Pega uma criança De nove anos De sete Oito anos de idade E fala Fica aí sozinha Numa casa Se não for Se é uma criança Sem educação Sem limites Você chegou A casa está de ponta cabeça Botou fogo na casa É a mesma coisa Então o male Não é esse cachorro Maluco Que querem nos vender Hoje em dia É só um cachorro Que precisa ter um pulso E uma boa adestrabilidade Um bom adestramento Uma boa obediência Hoje eu não digo Nem que pulso Porque para você Achar um cão Com temperamento forte Hoje Já está um pouco Mais difícil Né Então hoje no Brasil Eu conto aí Seis criadores Que eu posso falar Não Esses criadores Têm bons cães Você pode comprar E conversar Com o criador E você consegue Comprar coisa boa O resto É sorte Cachorro doente Cachorro sem Equilíbrio Nenhum mental É muito complicado O que me incomoda Hoje Quando eu vejo A grande maioria Dos males É essa Tu olha O cachorro Tu vê que ele está Com um conflito Dentro da cabeça Sabe Ele está Ele não consegue organizar Ele está Maluco Literalmente E o pessoal Te vende com Drives altos E quem entende O cachorro Sabe o que é um drive alto O cachorro insultado Sim Mas o que acontece É o manejo As pessoas Não estão preparadas Para ter esse manejo Por que? Porque a vida toda Teve Pastor alemão Rottweiler Fila Que é um belo Cachorro E que se você Dá uma pancada Nele Ele só balança Assim Olha para tua cara O que foi? O male Com menos de um ano Se você Punir ele Errado Velho Ele vai morrer Com 15 Lembrando daquele dia É igual O watercoli Entende? Então manejo Às vezes Às vezes a pessoa Fala assim Eu nem sei O que aconteceu É porque Não sabe mesmo Às vezes Foi um negócio Sem querer Então quando as pessoas Me procuram Falam assim Eu quero um É cada absurdo Às vezes que a gente Escuta A pessoa Fala assim Eu tenho Na minha casa A cada 15 dias Tem festa E vem 50 pessoas Eu quero que esse cachorro Fique totalmente socializado Com todo mundo Mas se entrar alguém Ele tem que morder Oi? Então você faz o seguinte Pega esse USB aqui E faz uma outra Programação No cachorro Não tem uma porta USB É um animal Então assim As pessoas não estão Preparadas para esse manejo Ou você quer um cachorro sociável Dá para ter um malho sociável? Dá Mas você pode ter um cachorro De proteção pessoal Ok Ele está ali sociável Brinca com todo mundo Anda no meio de todo mundo Na hora que ele É chamado para trabalhar Ele vai trabalhar Não solto no quintal Com todo dia chegando 50 pessoas Como ele vai saber Que o cara é Vagabundo ou não? Não vai saber Para ele é um amigo da casa Exatamente E ainda em relação ao Mali A gente já vai começar A entrar um pouco mais Na tua criação Do teu plantel Leandro Não tem problema O primeiro criador da raça E essas lives Ficam eternizadas Como eu digo no YouTube O pessoal que quer pesquisar Sobre a raça Aí depois Vai ter já uma aula O Mali Ele tem os mesmos controles Ou melhor Fazer duas perguntas em uma O Mali Pertence à associação Do pastor alemão Sim ou não E se ele tem Os mesmos controles Que tem na associação Do pastor alemão Tipo desfazia De cotovelo Coche femoral Questão de reprodução Tem algumas regras Dentro da raça Mali Semelhantes ao pastor Ou não? Não O Mali Não é controlado Pela CBPA No caso Pelo clube do pastor alemão E as garantias De saúde Que o Mali Tem É Soi joe Então assim Já aconteceu Infelizmente Não tem controle nenhum Olha Semana passada Vou te contar um caso Semana passada Uma mulher me ligou Fala Queria comprar uma cobertura Que eu tenho uma malha Fala Que legal É Você pode me mandar O pedigree dela? Ah não Ela não tem Falei Tá Tudo bem É Você pode me mandar Os exames De saúde dela? Ah Eu tenho a carteirinha Fei carteirinha De vacina Não Mas você já fez Algum controle? Não Nunca fiz Tudo bem É É É um leigo Né Não vai fazer realmente Ok Olha Eu posso ver A carteirinha de saúde? A cadela era de 2018 Só tomou As três primeiras doses De vacina De filhote Eu falei E as outras vacinas? Ah Acho que não precisava Cara Você não sabe nem Que o cachorro Tem que tomar Vacina anual E você quer cruzar Um cachorro E não se importou Em pagar a cobertura Aí eu falei E o exame de brucellose Que eu não faço Cobertura sem exame De brucellose na mão Mas nem por um Cristo Nem se eu falasse Ó Tá aqui um milhão Não Um milhão Até que eu aceitava Porque aí se morrer Meu plantel inteiro Tudo bem Brincadeiras à parte Mas É As pessoas não tem A menor noção Se eu pego Uma brucellose aqui Eu tenho que encerrar Minha criação Tenho que castrar Todo mundo Aí Conclusão Não vendia Cobertura Mas dá pra explicar Mais ou menos Como é É E hoje Se você pegar aí Os grandes canis Fazem controle Rigoroso Tá Isso eu posso afirmar Porque eu conheço todos Né E Já aconteceu De eu trazer cachorro De fora E Quando o cachorro Fazer um ano de idade Ter que castrar Porque Era desplásico Foi castrado E doado Ah Mas aí você vai ficar Com prejuízo Você quer que faça o que? Você não tá no Brasil Amigo É isso que eu digo É isso que diferencia O criador Comercial Como eu falo Do criador De seleção Selecionador Da raça É esse o trabalho Que tem que ser valorizado O que acontece é o seguinte É A gente faz o controle Chegou com um ano O cachorro Aconteceu De ter algum problema O O cliente me liga Dependendo do problema A gente dá outro Né Um outro cão As pessoas falam Você trouxe da Europa E o criador E o criador de lá Fez o que Fifi Na Europa Você tirou o cachorro Fechou o portão Não tem garantia Garantia zero Como aqui também Não deveria ter Mas hoje Com Com o nome Que a gente tem Com a seriedade Que a gente cria É muito melhor Para mim Substituir Do que correr o risco Entendo E em relação Ao temperamento Da raça Malinois Leandro Só um pouquinho Vamos voltar um pouquinho Um parêntese aqui Em relação aos pastores O Malinois Porque assistiu uma live Esses dias Aquilo Pá Me deu um choque Assim né Pelo que eu entendi Alguns Pastores de trabalho Foram inseridos O Malinois E parece que a associação Aceita Uma coisa do tipo Em relação aos males É aceito Algum tipo De inserção Ou É só Puro 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 Male Puro A gente O Malinois Ele é regido Pela Pela FCI Né Então Não é permitido A inserção De outras raças Nem por pool Genético Nem por nada Dentro do Malinois O que a FCI Autorizou Numa resolução De 2019 Se não me engano Acho que foi 2019 É fazer o cruzamento Entre as variedades Não indicando O Malinois Com o Groenendel Porque é pelo longo E Por ser preto Né No caso Então E nem Eu acho que é Male com o Groenendel Se não me engano Eu não tenho certeza Mas hoje Infelizmente As pessoas estão fazendo Muito male com o Groenendel Para tirar cor Entendeu Porque aí nasce aquele Groenendel De pelo curto Né Que é o male Mais escuro E aí você pode ter Uma máquina Amarelo Tradicional E 50 filhotes Pretinhos Você vende tudo Tudo ruim Com problema de nervo Com sensibilidade E a máquina Fica É a história da estética Que sempre predomina E aí eu te pergunto Leandro Por exemplo Agora tu acabou de comentar É permitido Os tipos Quais são os tipos De Malinois Quais são as Quais são as Variedades Permitidas Então é que assim O Malinois Ele está dentro De uma classificação Do pastor belga Ele não é O Malinois Não é uma raça O Malinois É uma variedade Do pastor belga Então nós temos Quatro variedades Dentro da raça Pastor belga Que é o Granendel Que é um Ele é todo preto De pelo longo O Tervurem Que é da cor do male De pelo longo E o Laquinoa Que a gente Se eu não me engano Tem um ou dois exemplares Apenas no Brasil Não tem criador Só exemplar Que é um É um cão De pelo duro Tá Ele é O pelo é bem encaracolado Assim E É de pelo duro É A FMBB Que é uma É o clube Do pastor belga É Existem relatos Dizendo que O que tem De Laquinoa No mundo É a essência Do pastor belga Porque é um cão Que não foi Manejo Foi bem pouco Os criadores Lá na Europa São poucos E Selecionam Realmente Para a função Eu nunca tive Contato Com Com Laquinoa Também nem conheço Criadores de Laquinoa Na Europa Nunca Procurei saber Mas o que rola Dentro da Federação Do clube Do pastor belga É que o Laquinoa É um super cão Seria uma Linoa De 40 De 40 anos Atrás Vamos dizer assim E a função Também De defesa Também De proteção Sim Uma Linoa Na verdade Gaúcho É É um cão De polícia No Brasil A gente usa Como um cão De proteção Mas ele É um cão De polícia É um cão Para você De proteção Pessoal Né Um cão De proteção Territorial É um canicorso Bem Um bom canicorso Um bom fila Os molossos Em geral Né Então assim O Laquinoa Ele foi lá Em 1900 Usado Como proteção Pessoal Mas da Plebe Quem não tinha Dinheiro Né Da periferia Da Bélgica É Ele era Usado Para isso Por ser um cão Muito resistente É É Muito rústico Né Aguentava bem E ele dava os alertas Quando chegava alguém estranho E aí assim Foi selecionando a raça Entendi E aí dentro ainda do padrão Leandro Para a gente Como eu disse A minha ideia é deixar Essa aqui como uma aula Sobre a raça A gente comentou Sobre as cores Então Para a gente dizer Que o Malinois É um Malinois Puro Por padrão É só o Eu não sei como é o nome da cor O amarelado Vou falar amarelado É Não sei se tem um nome específico Ou tem alguma variação Que também Aceita Que pelo que tu me explicou Esses metacarvoados Já estão meio que fora Né É Não Na verdade assim Existe o O Malinois Ele é chamado de Fulvo encarvoado Tá Aí o Granendel Que é preto No pedigree Vem preto É Cara O tervulio Eu não vou saber te falar Mas deve ser Fulvo encarvoado Porque o tom de pelo É parecido Só que é longo O que sai fora do padrão É o branco Tá Então assim O Malinois Ele pode ter Os dedos A ponta dos dedos Brancos Tá Bem Bem a pontinha Aqui assim É O focinho Aqui vem na parte do bigode E O peito Uma mancha pequena Não muito grande Mas isso A gente leva em consideração Um cão que vai pra pista Pra exposição Tá Pra quem Quer saber de função Ele pode ser Cor de abóbora Se ele exercer É A função Que eu quero Pra mim não importa Ah Mas ele tem um pouquinho Mais de branco Ele tem um pouquinho Mais Ele é muito amarelo Tem a Pode nascer cinza Pode nascer azul É raro Mas tem Né Tudo isso Tá dentro da genética Do pastor Belga Ele pode ter um azul Né Tipo Da cor do Weimaraner Mais ou menos BRN tem muito Né Então Eu tenho BRN aqui também E E Já tive Linhada Que nasceu azul Que legal Em relação a Conclua Não Pode falar Pode falar Em relação a Peso Tamanho Qual mais ou menos O padrão Do Malinois É A A federação A FCI E a CBKC A CBKC Segue as ordens Da Da FCI É Machos Até 35 Quilos De 30 A 35 E fêmeas De 25 A 30 Quilos Mas os meus cães Nenhum deles Tem Não Eu tenho Uma fêmea Que é pequenininha Aqui Que é mais magrinha Ela tem 29 Quilos Todas as outras 33 34 Os machos Eu tenho Um macho Que é bem pequeno Ele pesa Uns 30 Quilos Mas os outros Cães São maiores 35 37 Tá um pouquinho Acima do limite De peso ali Entendi E assim Na França Antigamente Se usava muito Malinois Pequeno 20 Quilos Até esses dias Vem uma pessoa Me perguntar Se eu tinha Um filhão Se meus cães Eram pequenos Porque ele tava Procurando um mali Pequeno No Brasil Você não vai achar Mas na França Se usava muito Malinois Pequeno Por conta Do ringue francês Que é um Um esporte Muito Na parte de proteção Muito ágil E a mordida De ponta De boca É um cachorro Mais pesado Na hora de tomar O drible Do figurante Fica mais difícil Então eles Usavam cães Mais pequenos Menores Mas isso assim É conto Em alguns locais Mas hoje Hoje já tá mais Universal Assim Os cães Já estão um pouco Acima do padrão O padrão Na verdade Foi esquecido Na parte de peso A cerneira Continua a mesma E é quanto De cerneira mesmo? 65 Macho Entre 62 65 É a média Entendi Bom, agora Vamos começar A entrar na tua Criação, Leandro Primeiro Onde fica o teu canil Onde é que ele Fica localizado Tu tem ninhada Com frequência Não tem ninhada Com frequência Como é que é A tua criação Aí hoje Teu plantel Hoje Eu tô aqui Em Piracaia 12 quilômetros De Atibaia Então tô bem pertinho Da capital Perto do aeroporto De Guadulhos São Paulo, né? São Paulo Normalmente Eu tenho filhotes Esse ano A gente Tava com o pé No freio Então eu tô Com uma ninhadinha Aqui disponível Mas a gente tá Bem mais devagar Do que um ritmo Normal Que a gente teria Em 2019 Por exemplo Entendi Essa pergunta Eu sempre faço Mas eu sempre respeito A Vamos dizer A intimidade Do criador Ele responder ou não Se ele se sentir Confortável Porque ela é sagrada Na caixa de perguntas Qual o valor Do filhote? Tem algum problema Responder ou Prefere se resguardar? Não Não é segredo Pra ninguém O valor Dos meus cães É 4 mil reais Que é a média De mercado Hoje você vai achar Bons cães A partir de 4 mil Menos que isso É muito difícil E a pergunta Que eu te faço Leandro Porque assim Como eu disse Eu gosto Do malinois Mas não entendo Nada de malinois Eu gosto Por a questão atlética Quais são as linhagens Que tu tem Qual é a Vamos dizer assim O processo de seleção Que tu faz Nas tuas cruzes O que tu almeja Quando tu faz A cruz dos teus cães Basicamente Hoje É proteção Porque o que Mantém a gente Vivo É o cão Pra proteção Residencial Né Então A gente Visa a seleção Na parte De proteção Mesmo Né Então Toda a seleção Que a gente faz Obviamente Que lá atrás Quando eu comecei A gente fazia uma seleção Em cima do esporte Né Que é um bom Selecionador Pra gente poder ver Principalmente A parte psicológica Do cão Né Isso é importante Porque sem nervos Você não faz nada Você pode ter um cão Com uma caça maravilhosa E treinar ele muito bem Né E Mas se ele não tem nervos Na hora da prova E qualquer situação Diferente que acontecer Ele não vai fazer O que ele foi Treinado Pra fazer Então A gente Hoje Eu seleciono Muito nervo Né Acabou um pouco Daquele male doido Eu tenho aqui Os BRNs Que parece Tem O que tem de BRN Que parece Que eu tenho O dobro de cachorro De Eles são meio malucos É Mas O que eu tenho De CBKC É muito De FCI No caso É mais tranquilo Então assim Eu tenho Minha última importação Foi em 2019 Um cachorro Do Celso Alves É Que é um Treinador de Mondio Ring Português E ele veio pro Brasil E trouxe um cachorro Pra gente É Eu fiquei namorando Desse cachorro Aí há 3 anos Até ele Eu consegui provar Pra ele Que eu podia Ter um cachorro dele Porque na Europa Velho Você vai querer Comprar o cachorro E falar que sou brasileiro O cara já nem fala com você Você pode ter O seu inglês fluente Pode falar O que você quiser Quando você fala Que você é brasileiro Já O cara já nem fala com você Já começa por aí Mas por que disso Deixa eu te abrir Esse parêntese Desculpa te interromper Porque os caras Bagunçam tudo Entendeu Cruza o tatu com cobra E fala que é uma área Eu vi a live Semana passada Do Haroldo E ele falou uma realidade O pessoal fala tanto Já vi passando aí Alguém perguntando Do Mali Black Eu não sou contra Seja honesto Com a pessoa A CVKC E a FCI Não existe Não Mali Black Não existe Pra CVKC E pra Federação Internacional De Sinofilia Mali Black Não existe Então seja honesto Entendeu Porque não tem fiscalização Você vai Já vi pedigree De um cachorro inteiro Preto E quando você olha Tá lá a cor Fulvo encarvoado Não é fulvo encarvoado Então esse pedigree Não é desse cão Entendeu O Haroldo falou isso De Acho que você perguntou Sobre cobertura Do cachorro dele E Ele falou Não Eu te vendo Te dou Se for o caso Mas seja honesto Com quem vai comprar Então seja honesto Mali preto Não existe Pode existir Lá na Sobrasse Pode No BRN tem Tem O Luciano mesmo tem Lá A Vespa Ela é preta Mas é outra instituição Né Então seja honesto Com a pessoa Que tá comprando Eu prefiro Sim Porque depois Você vai te cobrar Né Voltando aí A seleção Então a gente Conseguiu trazer Aí o cachorro Do Celso Alves Que é o Phantom É um cão Muito, muito bom É Com os impulsos Muito altos Né É A gente tem Outros cães aqui É Que eu também Trouxe de fora E tem cães Que eu tenho É Que a cadela Veio Prenha É Da Bélgica Ou da Holanda E só nasceu no Brasil Então Essa cadela mesmo Que eu tô agora Com o filhote Ela nem é da minha criação É da criação lá do Fernando Aí perto de você Do guarda e proteção De Itajaí É Ele trouxe uma cadela É A mãe dessa Da minha Trouxe Prenha Da Holanda E nasceu lá no canil dele E a gente Fez a aquisição Dessa 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 cadela Que por sinal É muito 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 boa Hoje Dentro do meu plantel De CBKC É a minha melhor cadela Ela é muito dura Ela não tem agressão Mas ela tem um play drive Muito alto Né Ela gosta muito de bolinha Ela brinca muito bem Tem uma mordida muito estável Em caça Porque ela não tem agressão Porém eu tenho um cachorro Que é muito agressivo Que tem bastante agressão E o equilíbrio dos dois Deu muito certo E aí Uma coisa que eu queria te perguntar Leandro Que tu já me ensinou várias vezes CBKC e FCI Tem diferença nos pedigrees Porque a gente sabe A CBKC é vinculada A FCI e tal Mas no pedigree Um cachorro de procedência Com um pedigree CBKC E um FCI Muda alguma coisa Ou não? Não Não é assim A CBKC Ela Ela obedece As ordens da FCI Tá Então É É a mesma Entidade Só que a CBKC É a confederação Brasileira Então ela Ela tem que se reportar A federação internacional Tá A mesma instituição O pedigree Falou que era a mesma coisa E em relação O que eu havia comentado Da seleção A gente foca bastante Na proteção Essa proteção É a defesa pessoal Ou tu tem cães No teu plantel Que tem a característica Como a gente fala Daquela guarda natural De defender um território Ter aquela característica De proteger Uma área em específico Você é muito polêmico Agora Muita gente Não vai gostar Do que eu vou falar A guarda natural Ela não existe Eu sou dessa tua teoria Mas eu só quero Que tu me entenda Assim Porque em algumas lives E alguns criadores Desculpa até te interromper O pessoal sempre reposta O malha é um cão De defesa pessoal O malha é um cão De defesa pessoal Se tu largar ele Num pátio Mesmo que tu treine Vamos dizer assim O que o pessoal Fala muito Principalmente O pessoal mais Da guarda territorial Que o malha Ele trabalha muito Em caça Que ele trabalha Muito em caça Em caça Que quando tu botar ele Na hora do tranco Assim O cara entrou no meu pátio Aquele cachorro Que tá vinculado A caça A esporte Não vai ser combatente E é aí Que eu quero chegar Essa que é a minha pergunta Quando eu falei Com a guarda natural É aquela questão Do cachorro Sozinho ir lá E resolver Mesmo sendo treinado Sim Esse é o maior problema Porque a seleção No Brasil Hoje É selecionada Em caça Tudo é caça Tudo é caça Não se faz Outra coisa As pessoas Ligam pra gente Falam assim Ah mas tem caça Mas você vai fazer o que Com o cachorro Ah não É fazer proteção Mas se não tiver caça Mas você sabe Fazer essa transferência Da caça Pra agressão Ah não Mas aí ele já morde Ele morde o brinquedo Lá com um ano De idade Quando ele tiver Com hormônio A flor da pele Quando você tem Que entrar Com o trabalho De proteção O adestrador Sabe fazer Essa transição O cachorro O cachorro pode morder Com agressão Em caça Pode Mas você sabe Fazer Ah o adestrador Não sabe Hoje no Brasil Não sabe Eu não sou um super adestrador Nunca fui Tá Mas a gente Tá Mas a gente tá 13 anos no mercado Eu treino apenas Os meus cães Ou o cachorro De cliente Que comprou O cachorro da gente Deixa aqui Pra treinar Eu não ponho mão Já fiz Não faço mais Porque você ensina Você faz O cliente Nunca tá lá E aí quando você Termina o trabalho Fala O cachorro tá pronto Vamos passar o cachorro Aí faz duas aulas Com o cliente Depois o cachorro Não obedece Nossa Adestrador é ruim Não Não é ruim Porque ele faz comigo Então as pessoas Não se propõem Não é uma máquina Já cansei de falar isso Não é uma máquina Você tem que acompanhar E não adianta o adestrador Ir lá duas vezes na semana Fazer o trabalho E o cara nunca tá lá Ele não acompanha uma aula Ele não sai Ele não conversa O adestrador Deixa lá Tudo que é pra ser feito E ele não faz Então eu não faço mais Quem quiser E eu tiver espaço Deixo o cachorro aqui A gente faz Mas aí é meu cliente Ele já comprou o cachorro comigo Ele já tem uma relação comigo É... Eu digo que o meu pós-venda É vitalício Então eu tenho cachorro É... Com 12 anos E o cliente ainda me liga até hoje Pra tirar dúvida de alguma coisa Ou de algum probleminha de saúde Que eu não sou veterinário Mas por experiência Alguma coisa a gente consegue É... Suprir Né? E é isso Eu não faço cachorro de cliente Por conta disso Certo E aí em relação A natureza do Mali Ele é um cachorro Bom pra ser empregado Na defesa territorial Ou ele realmente O foco dele é Estar com alguém do lado Uma condução Não Ele... Você consegue Não é assim Esse é o nosso Grande problema Né? Você entende muito bem É... 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 Eu vou... Cara Eu perdi totalmente O assassino aqui Se eu fizer Tem que fazer falta É... Você consegue Fazer o trabalho Né? E... Só que O cachorro A minha seleção No caso A gente consegue Encaixar os cachorros Pra fazer a defesa No tanto que ele seja Treinado Se o cliente Largar o cachorro Lá no quintal Ele vai fazer A função dele Que é o que ele sabe Fazer É latir Né? E ponto Se o cara Entrar Na casa Se ele não foi Treinado Ele não vai fazer Entendi Entendi Leandro Eu vou começar Aqui as perguntas Se não A gente vai se alongando Vamos ver aqui Ó Como eu digo Bastante Que a gente vai respondendo Ó A primeira Já é uma pergunta Bacana Que a gente não tocou Malhe com a orelha caída Como proceder? É genético? Pode reproduzir? Não pode reproduzir? Como proceder? É Na verdade Assim Alguns cães Ele pode ter a orelha Um pouquinho fora do padrão Isso é muito grande Aí é tala Não tem o que fazer Né? Pode acontecer Eu tenho aqui Da CBKC Eu tenho Eu não tenho Nenhum cachorro De orelha caída Mas aconteceu De cliente Da orelha Ser muito grande E Não subir Mas aí tem Uma série de fatores Saber se o cachorro Tá comendo Uma alimentação Adequada Se ele é Se ele é Muito grande De repente Ele tem uma estrutura Muito grande E o cão O organismo do cão Vai focar Na construção de osso Na construção De musculatura A orelha Basicamente É uma estética Pra nós Né? O fato do cachorro Tá com a orelha Caída ou em pé Pra ele Não vai mudar nada Né? Então É O ideal É ir lá Com Com seis meses É Botar uma tala Põe uma tala Leva no veterinário Coloca uma tala E Muita Colágeno Pé de frango Ou próprio Colágeno Hidrolisado Vai ajudar Cego Não interferir muito não Ó Outra pergunta aqui Ó A gente chegou a falar De cores Mas essa é bem específica Realmente Pode sair Mário Escuro De fulvos Normais Sim É assim É Isso tá no cão O que tá lá atrás A gente não sabe Porque o pedigree Quem tem cachorro Registrado no Orking Dog Você consegue ver Até oito gerações E na maioria No Orking Dog Tem foto do cão Você consegue visualizar Então tá lá Por exemplo Você pode ter De cachorro Fulvo encarvoado Bem Um cachorro amarelo Vamos dizer assim Só com a cara Com a máscara preta E se ele for recessivo Vai nascer azul Pode acontecer É raro É Mas acontece Entendeu? Entendi Então pode acontecer Por exemplo Aqui Já aconteceu De eu cruzar Dois cães Muito amarelos E nascer Muito escuro E de uma cadela Que eu tenho Lá no site Todo mundo pergunta A cadela realmente É bonita E ela tem uns Impulsos de caça Muito, muito alto Só que ela não põe Filho amarelo E ela é doida É Eu já nem reproduzo mais Eu tentei reproduzir Ela três vezes Mas ela é muito maluca E acaba Deita em cima dos filhotes Enfim E numa caminhada Acaba não vingando Mas acontece A gente chegou a falar Alguma coisa Mas se quiser pontuar Como se originam Os mares carbonados Black O encarvoado Hoje o que a gente tem No Brasil Que é muito encarvoado É de linha de sangue Mexicana Lá no México Tem muito Mas vem daquilo lá Que eu falei Entendeu? Eles vão introduzir Se você puxar lá atrás Vai ter Um pastor alemão preto Vai ter Um groenendel Lá no bolo Você pega a male Com pelo um pouquinho Mais longo Do que o normal Se você puxar lá atrás Tem um tervurim Entendeu? Então Eu tenho cães aqui Que é um pouquinho Mais peludo E depois Quando eu fui puxar Lá atrás Tinha tervurim Lá na terceira Quarta geração E acabou fixando Entendeu? E aí fixou Pra você tirar Depois Que é difícil Mas não é uma coisa Que interfere muito Entendeu? Sim Essa foi Ó Aqui tem uma Que a gente não abordou O que você acha Do mix de Malino A Com pastor alemão De trabalho? Eu acho ótimo Eu não sou contra Inclusive Eu tenho aqui Eu tenho Um, dois Eu tenho cinco BRNs aqui Que eles tem cara de male Mas se você puxar O BRN Ele tem Você pode Dentro do BRN Você pode cruzar Sete raças Que é o pastor alemão Mali Pastor holandês Pastor alemão Mali Pastor holandês Doberman Rottweiler Bouvier Schnauzer gigante Essas raças Você pode cruzar Entre elas E não tem problema nenhum Eu não tenho problema Com mix Muito obrigado No tanto No tanto Que ele seja feito Corretamente Não é o que está Acontecendo hoje O cara fala Eu tenho Mali com pitbull Tá, tudo bem Você fez os exames? Não Você tem os exames De saúde? Cotovelo? Quadril? Coluna? Não Você fez o DNA? Não Você fez Qualquer outro tipo De exame Que é necessário? Não Você Botou o cachorro Em prova Para testar? Não Qual que é o meio De avaliação? Ah, o adestrador Vem aqui Treina no meu quintal Ô velho Não vai dar Você quer que eu seja A favor disso? Não tem como Estou 13 anos No mercado Hoje a gente é patrocinado Queria até agradecer Que eu nem falei Lá no começo A Proplan Que é patrocinadora Nossa Purina Proplan A gente indica E como que eu vou ser A favor de uma coisa Não tem condição Ah, mas você tem BRN Tá, cara Mas lá na Holanda Eles estão fazendo isso Há 100 anos Eles já sabem A razão de ser cruzado Já sabem a razão Já sabem o porquê E pra quê Então, por exemplo Você pega um cachorro Aqui no Brasil Tudo tem que entregar documento Entregar documento Lá, velho Se você pega O que que acontece Nasce a ninhada Os cachorros são vendidos Todo mundo treina No seu clube Né Quando o cachorro Tá pronto O clube fala Ó, Leandro Seu cachorro tá pronto Pode titular Aí eu vou tirar O BRN dele Entendeu? Eles só registram Os cães Que realmente Vai ter algum tipo De função Por isso que você pega O BRN Hoje tá com 40 mil Número O registro BRN Existe online Existe há 10 anos Só nasceu 40 mil cães Lá na Holanda Os caras vendem Sei lá Quantos mil Cachorros Pros Estados Unidos Todo ano Entendeu? Aqui não Aqui os caras Querem o filhote Querem o BRN Do cachorro Agora tá tudo travado Não sei A gente não sabe O que que aconteceu lá E a gente não tá Conseguindo fazer Vai sair Mas deu uma travada As coisas lá Pra aqui pro Brasil Mas lá Velho Você pega um Schnauzer gigante Que foi titulado No KNPV Você pega um Bouvier De Flandes Que foi titulado Ah, mas aí o cachorro Não foi bem no faro Tudo bem Aí você pega um Passor holandês Que foi muito bem no faro Joga lá Pra ver o que vai acontecer É diferente E ô Leandro Agora eu vou te fazer Uma pergunta Eu gosto De sempre deixar Isso bem claro Eu sou um Triasta Eu não sou um Profissional da área Eu não sou nada E trago concepções De vivência Como eu digo Nunca me aprofundei Tecnicamente Trago comigo Uma visão Que o cachorro Pra defesa Territorial Aquele cachorro Aversivo A estranho E é um trabalho Que eu tento fazer Com todos os meus cães Ele tem que saber Onde ele está protegendo Ele tem que saber Aqui é minha casa Esse é o meu território A ser defendido Tanto é que eu tenho Feito esse trabalho Que eu fiz com sombra Com escuridão Com pandora Com a área Eu levo eles A sociabilizar O andar E coisa arada E eu observo Que por exemplo Vou dar um exemplo Recente Que eu até postei Um videozinho sobre isso Lá no parque Quando eu vejo Que o cachorro Está vazio Eu vou com a pandora No cachorro Eu explico Quando entra alguém Eu digo Não pode encostar Porque eu quero Que ela se acostume Com o cachorro Odeia o cachorro Briguendo Sim Aí o que acontece Ela lá Está tranquilona Ela não avança Ninguém no parque Nem no nada Ela está bem tranquila Mas aqui em casa Qualquer um que se aproxima No portão Ela já tem aquela tendência De ir Mesmo com quatro Cinco meses Lá no portão E dar lá aquela latidinha Tentar repelir o cara Sim E para mim Para mim Isso é muito importante O cachorro saber Onde ele está defendendo Aí toda essa introdução É para a gente Perguntar o seguinte A gente pode usar O esporte Como uma baliza De um cão Que tu falou Os cães não são titulados Tu provou ele aonde A gente pode usar o esporte Porque na minha concepção Eu não consigo Imaginar duas coisas Até vou te perguntar Porque tu é da área O meu cachorro Vamos supor O escuridão Sei lá A Pandora Avançando em alguém aqui Aí eu chego Num campeonato Vai estar lá Três, quatro pessoas Na pista Ele vai morder Só a manga do figurante Mas depois ele vai voltar Para o meu pátio E vai destroçar Quem entra Ou não seria Uma maneira correta De avaliar o cão De território No território dele Ou tu acha Que não tem nada a ver Eu posso tirar ele Do território dele Sem ele saber Que aquele território Não é dele Ele vai trabalhar Igual Ele trabalharia em casa Não, você consegue Se você tiver O controle do cão Você consegue E aí o trabalho É diferente Então assim Você vai fazer A formação do cão Titulou o cachorro Deleta ele E faz um outro trabalho Totalmente diferente No teu pátio É possível fazer isso Agora O problema É que Treinar o cachorro Em caça É muito mais fácil Você pega Por exemplo O Gustavo Daqui de Etibai Ele cria canicorso É Cantiário Del Corso Eu nunca vi Canicorso Igual Os que ele tem Se cair alguém Lá dentro da casa dele Morre Não Existe possibilidade De sair machucado Vai morrer Tá Eu fui lá Figurar pro cachorro Outras pessoas já foram E os cachorros São diferentes Ele cria por hobby Acho que agora Depois da pandemia Ele até deu uma parada Mas é É possível Ah mas aí O esporte E são titulados Não 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 são Mas é Só pra te dar um exemplo Mas os cachorros dele Tem muito controle Ele anda na rua Pera Os cachorros não Pode chegar a gente Se ele fala assim Pode passar a mão Pode passar a mão Tá Eu gosto de cachorro agressivo Gosto Gosto e muito Tá Agora O esporte É um balizamento Pode ser Por que não Agora Cabe a gente Fazer esse direcionamento Por que que o cachorro Você não consegue fazer Um liga e desliga Do seu cachorro Na coleira Não sei se você faz isso Não Não Meus cães Eu não tenho nenhum O único que eu fazia Defesa um pouco mais pessoal Que eu morava em apartamento Era o Iron Que era o meu pitbull E ele era só Era por comando mesmo Como eu disse Eu sou só um entusiasta metido Então eu tinha que dizer Cuida Cuida E eu sempre fazia Um coisa condicionada Eu dizia Cuida Segundo comando Então esse foi o jeito Que eu ensinei ele O sol Cuida Ele não podia fazer nada Ele só tinha que ficar em atenção E aí Era a minha maneira De controlar ele Vamos dizer assim Então Mas ele tinha um controle Normalmente as pessoas botam a guia A guia não A coleira Tática no cachorro E quando segura ali na alça O cachorro vira a chave Ele liga Que é um cachorro de polícia Por exemplo Liga e desliga Quando você fez Todo aquele treinamento No esporte E você foi Para dentro da tua casa Você vai ter que direcionar O que você quer Do cachorro Naquele território Entendeu? E aí A simulação De um figurante Entrando Pulando o muro É um cara Você entrando Com o carro O cara chega ali E te aborda E você vai ensinar O cachorro A morder nessa situação É de não ter ninguém em casa E alguém pular para dentro Para você ver Como o cachorro reage Se ele não reagiu Do jeito que você deseja Você vai trabalhar Em cima disso Para ele poder reagir Do jeito que você quer Entendeu? Então aqui por exemplo Eu tenho três cães Que quando eu saio Eles ficam soltos Quando eu chego Quando eu abro o portão Eles vão para o portão Eles ficam lá Se passar alguém na rua E tentar entrar Para a minha casa Aqui no sítio Eles vão fazer O trabalho deles Tá? Então assim Dá para você direcionar Isso não O que acontece É que as pessoas Falam tanto mal Do esporte Que não tem necessidade Porque é muito difícil Você treinar um cachorro Para o esporte Eu até ia Eu queria titular Pandora Eu cheguei aí Tem um pessoal aqui Próximo aqui Que treina Tem equipe Tudo Eu cheguei Eu tinha a intenção De titular ela Mas eu comecei A observar justamente O que tu falou É muito difícil Treinar para o esporte A Pandora também Não ia ser excepcional Porque não é o foco É outro tipo de cachorro Mas eu queria justamente Pelo conhecimento Mas o que para mim É muito difícil hoje E eu gosto muito De conversar com o pessoal Da área É conseguir fazer Essa ligação A importância Do cão de Tipo, né Do esporte Para um cão de guarda Territorial O cachorro que fica ali Dentro Aquele como é Tipo, cachorro anos 80 Preso de dia Solto de noite Para matar todo mundo Sabe Como é que eu consigo Fazer Que importância Teria o esporte Num cachorro desse Primeiro O mais fácil No caso É você titular o cachorro E depois botar no esporte Depois levar para a tua casa Ao contrário Você vai ficar Muito difícil Se ele morder Desculpa Eu estava balançando Porque acabou a bateria Opa Nós já estamos encerrando Já Já coloquei o carregador Aqui Não tem mais problema Primeiro você faz A parte de titulação Do esporte Que você quiser E E aí você vai fazer O trabalho direcionado Por exemplo Não sei se você Deve conhecer O Marcel Piacentini Ele é do Mondio É, ele é do Mondio Ring Já competiu fora Já foi para o Mundial Enfim Ele trabalha Com o cachorro de segurança Todos os cachorros De eleição Na base do Mondio Depois ele direciona Normalmente os cachorros Que estão trabalhando Aí Alugado Por aí É É titulado nível 1 É óbvio Que você não vai Colocar um cachorro Nível 2 Nível 3 Pô Aí é anos Para você conseguir fazer Um cachorro bem feito Entendeu? Entendi Por exemplo Você pode tirar um BH Você quer uma segurança maior Para você Numa casa Do que você Fazer um BH É, o BH eu acho Bem legal Era a minha intenção Com a Pondora Era o BH Então Mas você consegue fazer Porque o BH Não tem contato É tudo na guia E um controlezinho Sem guia E um deita à distância Entendeu? E você tem um apoio Jurídico em cima disso Porque na O BH Ele é reconhecido Internacionalmente Se por um acaso O teu cachorro Mordeu na rua Ou mordeu em algum lugar Você fala Meu cachorro Tem autorização internacional Para eu levar Para onde quiser Vai ser ao seu favor Entendeu? E basta direcionar Não tem assim É difícil? Não O problema Que a gente não tem É figurante Esse é o maior problema Né? Então você pega Por exemplo Na Holanda Todo bairro Tem um Um clube Porque os caras Saem do trabalho Aqui o brasileiro Sai do trabalho E vai jogar futebol A maioria Né? Lá na Holanda Esse cara sai do trabalho Ele vai para casa Pega o cachorro E vai para o clube Entendeu? Isso é comum Às vezes tem bairro Que tem dois Três clubes Mas aí eu te pergunto Leandro Porque é uma experiência Que eu não tenho É a experiência do exterior Não sei se tu já esteve Na Holanda Por exemplo Tem Porque a gente está falando De seres humanos Então nem sempre Lá de Corpo É melhor Mas o que eu vejo hoje Que é o maior empecilho Na sinofilia do Brasil E que foi uma coisa Que me assustou Porque eu caí de paraquedas No Instagram agora Coisa de alguns meses atrás Mas quando eu entrei Na sinofilia um pouquinho Mais séria Há 17 anos atrás Está tudo igual É muita vaidade É um querendo acabar com o outro Se tu é criador de malha E eu sou criador de malha Eu te odeio E aí eu tenho que Sabe Se tu é criador de fila Eu sou criador de fila Então eu tenho que odiar O outro cara também Só é meu amigo Quem é meu cliente E eu não vejo Esse fomento Da sinofilia Assim Todos trabalhando Em um prol Lá na Holanda Tu acredita Que esse excesso De clubes Essa facilidade De clubes É uma questão De educação Entre todos Ou lá também Tem as picuinhas E a cultura É mais forte Que a picuinha Não Tem as brigas E não são poucas Mas eles lutam Em pró de uma coisa Tá É Aqui eu acho pior Porque 90% Não sabe nem o que está falando Tá Lá Eu Na Holanda Eu nunca fui Mas a gente vivencia Isso Muito de perto Assim Com a facilidade Da internet E dos grupos Mas Portugal Que eu já estive Acontece a mesma coisa Mas eles lutam Quando precisa Eles lutam junto Em pró De uma determinada coisa Tá Então por exemplo Há dois anos O KNPV Sofreu É Um problema Muito grande É Os protetores É Filmaram um treino Lá E lá na Holanda É muito tradicional O KNPV É um órgão Do governo É uma seleção Do governo Do rei Da Holanda Porque na Holanda Tem rei É E isso pegou Muito mal Jogaram as imagens Na mídia E aí você pega Um cara Que tem 75 anos Com um cachorro Que ninguém consegue Botar a mão Como que esse cara Treinava lá Se ele tem 75 Há 60 anos atrás Ele treina hoje Do mesmo jeito Entendeu E eu quero Comprar o cachorro Desse cara Como o Luciano Trouxe cachorro Como o Gustavo Do Forlano Hoping Também trouxe Eu quero cachorro Desse cara Eu não quero Cachorro dessa geração nova Eu quero cachorro Tradicional Ele tá preparado Num bate pronto Ali de frente Ele vai aguentar O KNPV Na minha opinião É o esporte Mais duro que tem Tá Porque o cachorro Vem fazer um lançado De 50 metros E bate O holandês De 2 metros Bate de frente Você já viu os lançados Do KNPV Que o cara Vem e bate Eu acho espetacular Então bate de frente Não tem amortecimento Giratório Não É power É duro E o treino É duro Entende Então assim Quando precisa Eles lutam Em pró De uma coisa Então depois Dessas imagens vazadas O KNPV Teve umas mudanças Ainda tá tendo Uma briga enorme Lá Por conta da Da federação Deles lá Só que aquilo Que eu conversei Com você No particular Infelizmente Os cães de polícia No mundo Eles vão acabar Pois é E o cerco Tá fechando Lá na Europa A Alemanha Agora parece Que já tá proibido A Alemanha Dia 2 de janeiro Desse ano Ela proibiu Todos os cães De proteção Da polícia Alemã Não se tem Mais cachorro Trabalhando E pra isso aqui Chegar aqui É um passo A Finlândia Já foi A Finlândia O ano passado Foi proibido 100% O IGP O IGP Não pode A Finlândia Por anos Há 5 anos atrás Foi o berço Do IGP A Finlândia Ganhou tudo Do IGP Tudo Campeonato Mundial Campeonato Alemão Tudo Os caras iam lá E pau E pau E ganharam tudo Na Finlândia Não pode mais Eles conseguiram Derrubar República Tcheca Holanda Também não pode Já estão começando A cortar os cachorros Então assim Os cães de polícia Aqui no Brasil Eu acredito que No máximo 10 anos Deve acabar E a criação De cães de trabalho Velho Sendo sincero Olhando o cenário Europeu Eu acho Que a criação Em 20 25 anos Ela já não vai Existir mais Eu acho Porque você Pega Criador Lá na Europa Não tem grandes Criadores Como tem aqui No Brasil É um ou outro Normalmente os criadores Têm 3 cães 2 Um casalzinho Ou 3 fêmeas E um macho Que no inverno Não tem onde você colocar É pra dentro de casa Faz menos 30 Tá lá fora Cachorro dentro Cachorro no quintal É coisa de latino Lá na Europa O cachorro tem que ficar Dentro de casa Ele fica 9 6 meses Dentro de casa Porque neva Não é deixar o cachorro Lá no menos 30 Né Não é um husky siberiano Que aguenta o tranco É Então Eu acredito Que isso deve acabar Em breve Que é um movimento global Então você Ontem mesmo eu postei Que no Rio de Janeiro Não pode mais focinheira Então assim Se você tem O seu cachorro Que morde todo mundo Se eu botar uma focinheira A multa é de 5 pau E se eu deixar mordeu Também sou penalizado O cachorro é sacrificado Pois é Então assim Se tiver que levar Se o cachorro tá doente Qualquer coisa Levou no veterinário Tá de focinheira Você chega lá O veterinário é protetor Ele te denuncia Você tá na lama Eu quero ver eles Vacinarem sem focinheira Também Então assim No Rio de Janeiro Além disso Não pode cães De segurança patrimonial Mato Grosso Aprovou agora Tem uns 15 dias Também não pode Mais cachorro De proteção patrimonial Ou seja Você tem uma loja de carro Você tem um cachorro treinado O dia inteiro O cachorro fica com você À noite Você fecha a loja De deixa o cachorro lá A multa é de 5 mil Reincidência é 10 mil E assim sucessivamente Você ainda vai ser Indiciado por maus tratos Que o cachorro tá lá na loja Você passou o dia inteiro Com o cachorro É teu filho agora? É bem isso, cara Eu confesso aqui Que assim, ó Eu tava bem assustado Bem apavorado Aí eu fiz uma live Com o Wagner E com o Thiago O Wagner Ávila E o Thiago da Jurisdórica Me deu uma certa acalmada Não muito Mas deu E o que me deixou Um pouquinho feliz Foi a mobilização Que teve com aquela ladainha Lá do cachorro Serviciado em droga Que eu até falei assim Gente O pessoal tava falando Ah, o cara se redimiu Mas se redimiu igual um porco Eu digo Mas não importa o que o cara falou O que importa é a sementinha Que nós plantamos no nosso meio De como a união faz a força O que hoje em dia, Leandro Eu acho inadmissível Inadmissível Com a facilidade que a gente tem De se comunicar Hoje, por exemplo Se tu postar ali Galera Vai ter uma assembleia Pra proibir a focinheira No Rio de Janeiro Vamos todo mundo lá Em 24 horas A gente atingiu Não sei quantos milhões De brasileiros Porque o Instagram é assim Pra gente propagar as coisas Não é que nem na nossa época ali Como tu tava falando antes Antes de tudo Era mais difícil E é verdade Nossa época tinha que ligar Era depois nas nove Porque o pulso era menor Era muito urgente Era telegrama E o telegrama Era outra época Então eu acho que Essa geração nossa Tanto os velhos Tanto os novos Tem que aprender A usar essas ferramentas De fácil comunicação A nosso favor Então me deu uma certa esperança Esse movimento Em relação ao Ao cão de faro Que eu digo Tá aí ó Isso é uma sementinha Se a gente começar A se juntar E botar pressão A gente é maior que eles Eles só são mais barulhento Eles só são barulhentos Mas a gente As pessoas normais Como eu digo Nossa São uma quantidade muito maior Muito maior O problema O problema Gaúcho É que Isso faz parte de um É global É uma agenda né Eu te entendo Então assim Não adianta a gente falar aqui Senão a gente é doido Então assim É Quando esse cara Falou sobre O cachorro ser viciado Em droga A mensagem foi dada Ah mas ele se retratou Só que quantas milhões De pessoas Escutaram ele falando Será que na quarta-feira Da semana seguinte Escutaram ele Pedindo desculpa Entendeu? Eu te dou razão Eu também achei que Não foi plausível Vamos dizer assim A retratação Mas como eu estava te falando O que me acalentou Foi a união E mostrando para a nossa galera A importância da união Se a gente se une Nossa Sim Uma campanha Todos os ilustradores Eu recebia isso ali E nego compartilhando E nego mandando E direct Eu digo Olha que movimento bacana Mas Leandro Deixa eu te fazer Duas perguntinhas Para não estender demais A live Porque imagino Como sempre O pessoal está cansado Que são duas perguntas As que a gente não Deixa eu concluir A união é legal Foi uma coisa interessante Mas a culpa É nossa Porque o adestrador O criador Ele não fala assim O meu cliente O dono O proprietário Aí é o tutor Nossa Eu tenho favor disso Não é tutor Não é tutor Eu comprei o cachorro Ou eu vou ali na rua E compro uma criança É bem isso O cachorro é meu Mas se eu Se eu falar Dono A pessoa não gosta Velho Explica para ela Porque você Está dando um tiro no pé Você está se submetendo A agenda dos protetores Porque são eles Que vão no tutor É eles que chamam de filho E eu concordo contigo Leandro Pegando esse gancho Agora que tu fez E também pegando O que eu estava falando antes Eu acho Eu tento conversar muito isso Com alguns treinadores Mais próximos Amigos E alguns criadores Eu digo Gente Usem a internet Ao nosso favor Porque um trabalho Como o nosso Que nem a gente Está fazendo essa live Está explicando Está falando Eu posto no Youtube Está lá eternizado Se tu faz um treinamento Não sei o que De guarda Explica E posta Está lá eternizado A gente começa A produzir Arquivo ao nosso favor Só que o que eu vejo Hoje em dia Que eu acho Uma baita De uma sacanagem É que assim Tu pega Tu Leandro Treinou teu cachorro Na guarda E tu fez um vídeo De 3, 5 minutinhos Só postar no Youtube Dizendo Pessoal Hoje eu vou treinar Guarda territorial Com o cachorro Do cliente aqui Vou fazer assim Assim assado Aí tu vai ali Tu treinou do teu jeito Do jeito que tu sabe Do jeito que tu aprendeu Botou na corrente Treinou O cachorro Deu Beleza Está certo E tu termina o vídeo Dizendo o que Ó pessoal Esse é o resultado Se um dia alguém entrar Esse cachorro é controlado Equilibrado Beleza Ao invés da galera Dizer assim Legal Curtir Ah eu achei uma porcaria Só cala tua boca Mas não Daí vem um monte de gente Encher os tacos E começa Ah este cachorro está em caça Ah este cachorro Não podia estar na corrente Ah mas o dono Começa a meter o pau Num trabalho Que é o nosso favor É o nosso favor Aquilo ali é um arquivo Eternizado Porque se um dia Se levantar uma polêmica A gente diz Não gente Está aqui Pega sei lá Dez mil vídeos De dez mil adestradores E diz Está aqui É assim É assim É assim Está tudo explicado aqui Não é como vocês estão falando A coleira de choque Eu já procurei vídeo no Youtube É difícil tu achar Colar eletrônico Agora eu também Me policiei Eu acho que a ferramenta Eu refleti muito Sobre o nome da ferramenta Porque eu frequento cachorródromo Eu frequento cachorródromo E sofro Meu Deus do céu Um dia eu ainda vou tirar um sprint Das ladainha que eu sofro No meu direct Porque eu digo Gente O problema é que as pessoas Até estava conversando Você em um grupo Esses dias A pessoa recebe informação De um profissional E diz assim Ai cachorródromo É o pior lugar do mundo E eu concordo com ele Mas se tu não é um imbecil E sabe interpretar Um cachorródromo Ele se torna No melhor lugar do mundo Eu até falei Gente Vocês pegam 30 segundos De um vídeo da Pandora E vocês realmente acham Que entendem mais da Pandora Do que eu É impossível Não dá Eu chego no cachorródromo Estou sozinho Entrou um cachorro encrenca Que tu já vê Quando ele está chegando Aquele cachorro Você tem Eu fórico Eu digo Esse cachorro Eu já chamo a Pandora No junto Põe a coleira Deixo ela ali O cara entra Deixa os dois se cheirarem Eu vejo o cachorro alucinado Eu já digo Não, não Eu já estava de saída Quando vem aqueles cachorrinhos Mais bobão Eu vou ali Põe a coleira Deixo se cheirarem Solto Fica os dois ali Porque a minha intenção É que ela não brigue Como eu repeti Não tem cachorro Por favor Cachorro que briga Então você me fala E eu vou no cachorro Catequizar índio Literalmente Porque eu chego lá Os caras já começam Ah, tem treinador? Eu digo não Mas eu odeio cachorro mal educado Ah, mas o meu cachorro Não faz isso Eu digo não Então eu já dou uma explicadinha De um senta Eu digo Ah, meu cachorro Se eu soltar aqui na rua Ele sai Nunca mais volta Eu digo Quando eu estiver saindo Do cachorro alucinado Observa Lá nesse cachorro alucinado No novo tem cambiador Eu digo Mesmo com o cambiador Eu mando ela sentar Mando ela ficar Abro o portão Saio Deixo ela sentada Chamo Fecho o portão Eu digo Observem eu fazendo isso E façam com o cachorro de vocês E daí vocês vão começar A pôr o limite No cachorro de vocês Cara, se tu soubesse Como é legal Essa Vamos dizer assim Recepção do pessoal Leigo Dos pais de pet Tem muito pai de pet Que é acessível, cara Os caras só não conhecem Eles acham Que o cachorro é filho E eles não tem nada Contra o adestramento Então é onde eu queria chegar Me alonguei no parênteses Se a gente O pessoal mais profissional Tivesse a paciência De catequizar índio Usar as mídias Para catequizar índio A gente tinha muito Essas ladainhas Nem batiam na gente Com sinceridade Não batia Não batia Porque a população Estaria ao nosso favor Entendeu Vamos dizer assim A galera ia dizer Não, o adestramento É importante Por exemplo O enforcador Lá no cachorro Eu falava o enforcador No começo A galera já dizia Não, mas barra Tanto é que todo mundo Só tem peitoral lá Eu sou o único Que entra de guia unificada A galera já me olhava Meia assim Eu digo Não, meu cachorro puxa muito Eu digo Pô, o enforcador Ah, mas dei coitada Não vou enforcar meu cachorro Eu digo Não, mas tu não enforca teu cachorro Ah, mas claro que é O enforcador É com o enforcador Eu digo Não, vem cá Cara, juro pra ti Eu me dou o trabalho Eu me dou o trabalho De botar guia unificada No cachorro das pessoas E dizer Não, vem cá Eu vou te mostrar Faça aquele esqueminha De 180, sabe Cara, é dois, três Não, o cachorrinho Ele nunca viu aquilo Na vida dele Ele tá acostumado Ele não andar no passeio E o cachorro já começa Meio que me olhar Andar meio do meu lado E eu digo Ah, tá vendo Isso aqui é o enforcador Não está enforcando E olha como teu cachorro Tá educado Cara, 100% De verdade 100% diz assim Nossa E como é que eu faço Pra ter uma ferramenta adequa Onde é que eu compro isso aí Tu muda Entendeu Então Pra fechar aqui Esse parênteses Eu te fazer as duas perguntas Tem alguma colocação Em relação a isso, Leandro? Deixa eu te fazer Essas duas últimas perguntas Não Não, é isso Você falou tudo Pois é, me aloquei pra caraca Não, não tem problema Não, é boa Se mandaram aqui Eu não posso esquecer de perguntar Senão a gente desprestigia quem manda A relação do Mali Se ele trabalha em matilha Ele convive bem em grupo Ou se é um cachorro dominante E a relação Como é que é o comportamento do Mali Com a família Ele é um cão que contesta a liderança Não contesta a liderança Tem que ter pulso firme Como é que é Essas duas características do Mali O Mali Ele convive muito bem com outros cães Lógico que toda matilha tem seu líder E aí você colocar, por exemplo Dois machos com um temperamento forte Não vai dar bom Ou duas fêmeas com um temperamento muito forte Então assim Ele vai conviver Duas fêmeas Mali Então ele vai conviver, por exemplo Sei lá Uma Mali Um Golden Um Yorkshire Essa misturada toda Normalmente dá Bom Eu não tenho relato de problema Eu tenho uma cadela Que já está aposentada Ela era um problema Aliás, ela é um problema Mas ela colocava uns filhotes Problema Depois que eu cruzei ela a primeira vez Isso tem muitos anos Ela começou Ela bota filhote igual ela Então era assim Eu tinha que escolher Para quem eu ia vender Porque se a pessoa tivesse Uma fêmea na casa Independente da raça Não ia dar bom Mas no geral Dá certo Eu não gosto De macho com macho Mas aí é uma particularidade minha Mas eu tenho clientes Que tem macho com macho E nunca tiveram problema Mas é que como eu Sou o criador Eu tenho que ter cachorro Com temperamento Para eu ter filhotes Com temperamento bom Então eu não posso Ficar com os cachorros Com temperamento baixo Apesar da genética Enfim Mas eu preciso Desse temperamento Porque a epigenética Quando você está no manejo É aquilo que a mãe passa Na barriga Isso é epigenética Vai passar Isso vai influenciar No cachorro lá na frente Então eu preciso Do cachorro com temperamento forte Criador que fala Que no canil dele Só nasce máquina Isso aí você nem fala mais Pode desconsiderar Todo canil Nasce cachorro bom E cachorro ruim O cara que fala Aqui no meu canil Só nasce bom Esse aí é cego E cegueira de canil É o que mata o criador Aqui nasce porcaria Só que o que eu faço Eu Vai com a doação Eu tenho uma lista Chamo a lista Quando eu tenho filiote Para a doação E vai na lista Se a pessoa preencher Os requisitos Vai com Deus Que vai ser feliz Mas ele não vai servir Para a função Porque às vezes eu tenho Eu tenho Cliente de todos os jeitos Eu tenho a polícia A polícia A força de segurança pública No caso Eu tenho o cara do esporte Eu tenho O cara da proteção pessoal Eu tenho o cliente Da proteção residencial E tem o cliente Que quer um cachorro Para passear no parque Se o cachorro É hipersensível Ele já não vai nem servir Para passear no parque Entendeu? Então esse daí Eu já faço Os meus testes aqui E o cachorro Hipersensível Ele já mostra Isso aí lá Com 40 dias Nos meus testes E eu vou monitorando Até 60 Aí eu seguro 80 Com 80 dias Se não melhorou Tchau, obrigado Tu entrega eles Com quantos dias, Leandro? Eu entrego Com 60 dias Mas esses cachorros Que apresentam Algum tipo de De sensibilidade Eu seguro um pouco Talvez passam Se não passar Até 80 90 dias Talvez Vai passar Com 8 meses Depois da fase hormonal Eu não vou segurar 8 meses Então assim Vai ser feliz Com uma família Que ame E pronto, acabou E em relação A família Como é que eles são? É igual o Rott Que contesta? É aquele cachorro Amigável? É bem... Mário é muito tranquilo Com relação a família Com as pessoas da casa Lógico que você vai ter Algumas exceções Com o cachorro Um ou outro Que é muito temperamental Mas aí assim Cabe o criador Selecionar o cachorro Para aquela família Por exemplo Eu já tive Cliente aqui Que o cachorro Estava pago Tá? E ele comprou Na internet E veio retirar Mandei foto Vídeo Tudo Fiz a venda No dia No dia de vir retirar Eu fui mostrar Os cachorros Para ele Eu não tenho nada Para esconder Então todo mundo Tem acesso a tudo Só quando o filhote É recém-nascido Que não está vacinado E tal Não tem acesso Mas os outros cães Você pode ver Quer entrar lá atrás Quer ver meu estoque Para ver se eu dou Proplan realmente Para o cachorro ou não Pode entrar Eu não tenho segredo Tá? E aí o cliente Chegou com o filho Um casal E duas crianças Fora A gente vai lá em cima Porque é um aclive Aqui Então o canil Fica lá em cima A maternidade É do lado da casa Se eu precisar de socorro Eu estou aqui do lado Os adultos Depois que tratou Eles tem que dormir É E aí a hora que eu cheguei lá Para ver os cachorros Fora Não deixa as crianças Botar a mão nos cachorros Alguns cães Podem morder E aí Uma criança de 5 anos Vai ficar sem o dedo Ah tá bom Quando chegou lá Primeira coisa O cachorro Querendo matar ela na grade E foi querer botar a mão Eu falei Não deixa Aí A pessoa olhou Falando Filho Sai daí A criança Tipo Cagou O pai Eu falei Não Nem o meu malinoar Que vai para a doação Você tem condição de ter E aí devolveu o dinheiro Entendo Entendeu Mas normalmente Uma pessoa que O male Com as pessoas da casa É muito de boa Muito, muito de boa Tranquilo Leandro A última pergunta Que essa é de praxe Ela é sagrada Todas as lives Tem algum assunto Que a gente deveria ter falado Não falou Tem alguma coisa Que você gostaria De explicar melhor Alguma coisa Que passou em branco Que é muito importante Ser dita Eu acho que a gente Falou um pouquinho De tudo Eu queria falar um pouquinho Sobre os cachorros de polícia Sobre o que vai acontecer No futuro Da criação de cães A gente também citou E O que você acha Que poderia ser feito Leandro Para a gente segurar Essa onda Cara Isso é muito maior Que a gente E assim A gente tem relato De De criadores Que estão Principalmente a Europa Eu falo muito da Europa Porque os contatos De Mali Estados Unidos Não tem Criador de Mali Basicamente O que tem De cachorro Nos Estados Unidos Veio da Europa Então por exemplo O exército americano Os SEALS A elite Do exército americano Compra cachorro Na Holanda Cachorros titulados Em KNPV Se não está titulado Eles nem vão Nem compram Quer dizer Então na Europa Onde a gente tem Mais contato É mundial Não tem Para onde correr Aqui no Brasil Vai demorar Um pouco mais Porque tudo Que acontece na Europa Vem para cá É A gente sempre Conta Só que demora Um pouco Então assim Eu dou o exemplo Do Covid Que começou lá Na China Nem Nem quero prejudicar Você aí Falando de De repente O Instagram Vamos falar de Covidson Começou lá Em dezembro E chegou aqui Para a gente Em março Então assim É uma coisa Que Os cachorros De polícia Estão sendo Derrubados Na Europa Aqui vai acontecer Por exemplo A própria O Alves está aí É a própria Polícia Militar Já está dando Preferência Para cocker Para cachorro pequeno Para cachorro de faro Já não está mais Você não está tendo mais Tanta procura De cachorro de proteção Para fazer dupla função É um ou outro setorial Que está Que ainda Que está bem no interiorzão Não está perto da capital Que ainda consegue Mas quem está aqui Próximo de São Paulo Rio Porto Alegre Também que é um Problema gigantesco Aí vocês É O canil da Polícia Militar Do Rio Grande do Sul Vem sofrendo BAC Há mais de 10 anos É Praticamente o canil Acabou Né Foi um dos primeiros A acabar Aqui da Da região sul Foi o de Porto Do Rio Grande do Sul E É uma tendência Não vai ter muito O que teria que fazer É todo mundo brigar Por uma causa Isso não vai acontecer Infelizmente Entendi Bom Então lembro Só tenho que agradecer De verdade mesmo Como eu digo Eu sempre fico muito 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 feliz Quando os criadores aceitam Porque a ideia É sempre fazer das lives Uma vitrine dos criadores Para eles apresentarem A sua concepção Sua criação Seu plantel Seu trabalho Então cara Muito obrigado Obrigado De verdade Agradecer A todo mundo Que está aqui Assistindo com a gente Que eu acho muito bacana O pessoal que prestigia Do começo ao fim É o pessoal Que está cedendo Para o conhecimento Para conhecer o criador Como eu falo Quero agradecer Eu que agradeço Eu que agradeço É legal A gente está falando Sobre Porque às vezes Eu falo No meu próprio Instagram E muita gente Já está de saco Cheio de olhar Para a minha cara Foi muito bom Foi muito bom Eu que agradeço Beleza Muito obrigado Obrigado a todo mundo Obrigado a todos Os nossos patrocinadores Canil Santa Morte Trinta Man Flávio Canil Forte Canil Forte Sul Elite Bandog E Canil Espínola Zégio Fica essa parte Dá um nervosismo Que eu tenho medo De esquecer alguém Que Deus lê Também é muito patrocinador Graças a Deus O pessoal está acreditando Graças a Deus Então está bom Isso é ótimo Bom pessoal Valeu Boa noite Obrigadão Valeu Leandro E não esquece galera Se tu não segue Nosso perfil Já começa a seguir Segue o perfil Do Leandro também Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O arroba dele Para vocês poderem seguir E se tu estiver assistindo A reprise pelo Youtube Cara Não custa nada É de graça Um material bom Um material bacana Dá um joinha E se inscreve no canal também Abração galera Valeu Desligando